Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao podcast da DBOACM. Eu sou o Carlos, seguindo a nossa série voltada para a Workshop de Administração de Banco de Dados, Oracle. Para você que quer compreender o Oracle e todos os elementos envolvidos ali na parte da administração. E hoje vamos falar sobre gerenciamento de armazenamento no Oracle Database. E para esse bate-papo, eu vou convidar aqui o Oswaldo. Fala, Oswaldo. Boa tarde. Tudo bem? Fala aí, Carlos. Tudo bem? Primeiro, deu uma ajustada no meu fone aqui. Você está me ouvindo? Perfeitamente. Bora para mais um podcast? Vamos lá. Vamos lá falar um pouquinho mais sobre a parte de armazenamento do Oracle. Isso aí. E, Oswaldo, o gerenciamento de espaço em um banco de dados é uma tarefa fundamental para administradores de banco de dados, pois influencia diretamente nessa parte de desempenho, escalabilidade, e a gente sabe que pode causar até incidente por falta de espaço. Nesse podcast, vamos falar desses pontos importantes sobre parte de gerenciamento e de armazenamento, que é um assunto também ali da administração do workshop. Isso. Nas versões mais atuais ali do Oracle, do banco de dados Oracle, há funcionalidades avançadas para otimizar espaço em disco, facilitando a parte de administração, melhorando a eficiência operacional, e podemos citar ali, de fato, algumas funcionalidades como Resumable Space Allocation, Shrink Segments, Deferred Segment Creation, correto? Isso. Existem algumas features aí nas versões mais avançadas, mais atuais, que podem ser utilizadas realmente para facilitar o gerenciamento. É claro que algumas do que nós vamos falar aqui precisam, às vezes, nem precisam ser utilizadas. Vai depender do monitoramento prévio, do gerenciamento prévio, para não acontecer um problema de espaço. Mas, se for necessário, nós temos aí essas que nós vamos citar. Você falou uma coisa importante, né? Você ali agir de forma proativa, né? É sempre importante ficar de olho nessa questão, principalmente de armazenamento. Sim, inclusive, assim, para quem está buscando aí a primeira vaga, buscando a vaga aí de DBA Júnior, uma das funções importantes do DBA, né, é o monitoramento do tamanho das table space. Então, você cria lá, por exemplo, uma table space, lá um data file, uma table space small file, então, você tem que ficar monitorando, porque ela vai encher, você vai ter que criar outros data files, ou você vai ter que dar um auto-extend nela, né? Você vai criar uma big file, a mesma coisa. Então, você tem que ter um gerenciamento em cima, tem que ter um monitoramento constante. Ou seja, são tarefas ali do dia a dia, né? Que não podem ficar de lado, olhar só quando der algum problema, né? É, tem que fazer a... Na informática, nós falamos na manutenção preventiva, né? Não a corretiva. Com certeza. E vamos dar uma introdução sobre o que é e para que serve o Resume Space Allocation? Vamos lá. É assim, inclusive, Carlos, antes de eu começar a falar dessa função e dessa feature, já vou adiantar o seguinte. Ela é uma feature que praticamente não se utiliza hoje em dia, tá? Então, é uma feature que é quase zero a utilização dela. Mas por que que nós vamos falar? Nós vamos falar do Resume Space Allocation, por quê? Porque é um tópico que cai na prova 082. Então, você que é DBA, que quer tirar a certificação Oracle, que está querendo entrar para o mercado, é importante você saber desse assunto. Na minha prova caiu o tópico do Resume, né? Então, a gente vai explanar um pouquinho mais. Então, o que que acontece quando você vai utilizar aí o Resumeable? Imagina o seguinte. Você está fazendo inserções em uma tabela e essa tabela, ela está dentro de uma TV Space que tem o seu Data File. E chega um momento que esse Data File vai encher. E vai acabar dando um erro lá para o usuário. Vai dar um hora 16.53, por exemplo, uma hora 16.54, ou até o usuário extrapolou a cota dele dentro daquela TV Space. Pode dar um erro lá, 15.36. E para o usuário não receber esse erro, nós podemos fazer o quê? Habilitar o Resumeable Space Allocation. Então, a sessão do usuário, quando tiver esse Resumeable Space Allocation habilitado, ela vai entrar em espera. Ah, como assim espera? Estou lá inserindo os registros, o meu Resumeable está habilitado, está lá o meu parâmetro habilitado. Faltou espaço. O que vai acontecer? Vai dar uma parada na sessão do usuário. Ele não vai retornar nenhum comite, ele não vai retornar o erro, não vai retornar nada. Vai ficar lá aguardando. E aí o usuário vai acabar gritando. Ó, meu banco aqui deu uma parada, ou a minha aplicação deu uma parada. E aí, a partir do alert log, por exemplo, nós conseguimos identificar qual que é o problema. Aí você vai lá e resolve. De repente, dá uma cota maior para o usuário, você cria um segundo data file, então você resolve esse problema. Então, o Resumeable Space Allocation, ele faz o quê? Ele faz essa função de espera, que o usuário não receba a mensagem de erro. Por isso que não é uma feature tão utilizada, porque se você receber a mensagem de erro, talvez seja muito mais fácil de você identificar e tratar aquele problema do que o usuário falar, ó, deu uma parada no teu banco e você tem que puxar várias opções aí, várias leituras para ver onde realmente está o problema. Porém, assim, se você for utilizar o Resume Space Allocation, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos utilizar um comandinho lá, o alter session enable resumable. E aí, eu posso também utilizar esse tipo de comando na inserção de um registro na tabela. Então, a hora que eu utilizo lá, por exemplo, insert into table e ponho lá os dados, eu posso colocar essa opção, o alter session enable resumable insert into table. Ou seja, ele não vai estar habilitado, mas ele só vai estar habilitado quando eu começar a inserir registros na tabela. Então, eu posso trabalhar dessa maneira. Eu não preciso habilitar especificamente no banco todo ou só para a sessão do usuário. Eu posso inserir para aquela ação específica, tá? E, no momento da suspensão, eu posso fazer uma leitura do alert log. Antes de eu continuar, você quer falar alguma coisa, Carlos? Não, você pode continuar. Eu só estava pensando, né, que você estava passando essas características, né? Você começa a identificar exatamente até porque não é muito utilizado, né? Você percebe ali que, às vezes, você não vê, apesar de existir a funcionalidade, você não vê muito benefício, né? Em você ativá-la, né? E, de repente, deixar ali algum usuário ou alguma aplicação esperando, que a chance, acho que, de gerar um incidente por causa dessa feature, né? É bem maior do que, de repente, você agir de forma proativa, ficar monitorando para não deixar acontecer, né? Sim, às vezes pode passar desapercebido, pode ter algum problema de você não conseguir monitorar previamente e estourar realmente o tamanho do Datafire, né? Mas, realmente, é uma feature que quase não se utiliza, mas a Oracle cobre a isso na prova. Aí, só para dar sequência aqui para a gente terminar, essa parte do Rezumbo, no momento da suspensão, você consegue, a partir do alert log, fazer essa leitura, ou você pode utilizar algumas views, que nós já vimos em outro podcast. Então, nós podemos utilizar, por exemplo, a DBR Rezumbo, a User Rezumbo, ou a VDollar Session Wait, que ele vai mostrar aí as informações, tá? Além de você conseguir fazer essa consulta, quando você vai fazer a parte do Enable, do Rezumbo Space Allocation, você pode fazer o quê? Você pode determinar um timeout. Então, assim, você habilita lá o parâmetro Rezumbo, o timeout e coloca, por exemplo, lá 1.800. Esse tempo é em segundos, tá? Então, vai acontecer o quê? O usuário vai dar aquela parada, aquela espera na sessão dele, se encheu a TV Space, o Datafire deu problema de espaço, tá? E os segundos vão começar a correr. Nesse meio tempo, você foi acionado, você é DBA, e está fazendo a correção. Estourou aqueles segundos, continua travada lá a sessão do usuário, tá? Agora, é assim, se de repente, antes dos segundos, você resolver o assunto, quando estourar os segundos, o que ele vai acontecer? Ele vai pegar e vai liberar. Então, assim, você consegue trabalhar com timeout dentro do Resumbo Space Allocation também. Só que, assim, são características só para dar uma complementada nessa feature. Realmente, ela não é muito utilizada, né? E quando é que você pode ter um erro? Quando pode gerar um erro de Resumbo? Quando você faz um comando DDL, por exemplo, um create index, create table, né? Ou um DML também, um insert, um delete, um update. Então, são nesse tipo de comando que você pode ter um problema de estouro de armazenamento. E aí, nós utilizamos o Resumbo Space Allocation. Quase nunca. É algo que você precisa saber que existe, mas dificilmente vai usar, né? Dificilmente vai usar. Tá certo. E, além, né, do Resumbo Space Allocation, acho que a gente pode falar também sobre o Shrinking Segments, né? Isso. Então, lembrando um pouquinho aí, naquela parte da arquitetura, né? O que acontece? Você tem lá o conjunto de data blocks que formam os extents e o conjunto de extents que formam os segments, tá? Então, o que você pode fazer nessa parte do Shrink? Lembra que, quando nós falávamos da parte dos data blocks, conforme você vai fazendo exclusões, você vai fazendo alterações, ele vai criando pequenos buraquinhos dentro do seu data block, né? Ele vai fragmentando aquele data block. então, ele faz o quê? Ele deixa espaços livres e esses espaços, às vezes, você não consegue utilizar novamente, porque a informação lá, o que você precisa colocar dentro daquele espaço, ela é maior. Então, ele vai utilizar um outro local e aquele espaço vai ficar lá, tá? Então, ele faz o quê? Quando você vai utilizando os data blocks, vai fazendo todas as operações, ele vai criando bolsões de espaço vazio, tá? Então, o que você pode fazer para resolver isso daí? Ah, vamos fazer um truncate. Vou excluir os registros da tabela e tal, mas vai ficar dando truncate na tabela? Não é legal, tá? Então, aí você pode utilizar a parte do shrink segments. Então, como é que nós chamamos? Nós utilizamos ele como, nós chamamos de online segment shrink. Ou seja, ele vai pegar todos esses espacinhos e vai compactar e vai tornar um espaço único, tá? Então, ele vai ficar assim, de uma maneira mais organizada. Ou seja, ele vai desfragmentar. Aquilo que estava fragmentado com vários espaços vai se tornar um espaço único. Ele vai desfragmentar todos esses carinhas. E um pouquinho lá do que nós falamos na parte de data block até na imersão, ele vai fazer o quê? Ele vai compactar e vai trazer a marca d'água para onde tiver o espaço preenchido. Então, aquele espaço livre, a marca d'água vai ter um espaço maior também. Eu não vou esticar muito na parte da marca d'água porque isso já é assunto de imersão. Então, ele faz o quê? Esse online segment shrink, ele movimenta as linhas de uma tabela. Para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar lá o alter table, o nome da tabela, vou dar um enable row movement. Ou eu posso também fazer também a partir das criações da tabela também. só tem um detalhe, ele só pode ser utilizado em segmentos de table spaces que são gerenciados pelo ASSM, ou seja, pelo automatic segment space management. Aí assim, e dentro do SSM não é possível executar o shrink em tabelas com compactação. Então, existe também uma outra parte de compactação em tabelas e eu não posso utilizar. aí assim, eu posso fazer o que? Você pode desfragmentar primeiro, também ele, você pode trabalhar em duas fases. Então, você primeiro, você junta os espaços, tá? E depois, você começa a utilizar. Então, você pode fazer essa parte do shrink utilizando ela em duas fases. Se dá um alter table lá no nome da tabela, é shrink space compact. Ele vai compactar todo aquele espaço. e depois você pode pegar, utilizar o alter table lá no nome da tabela shrink space e ele vai tornar disponível aquele espaço que ele compactou. Então, você não precisa fazer tudo de uma vez, tá? Então, quando você faz a parte do shrink, lembrando que assim, é uma feature, é uma característica bem bacana. Porém, você vai mexer com o desempenho, tá? Porque aquilo vai estar trabalhando online. E nesse momento, você vai continuar tendo operações DML, por exemplo, no seu banco. Então, ao mesmo tempo que as informações estão sendo ajustadas dentro dos blocos, também estão vindo novas informações. Então, é legal você fazer essa parte do shrink de madrugada, horários de não ter tanto pico de operações, tá? Então, é assim, é um recurso bacana, é um recurso bem interessante, é um recurso utilizado, diferente lá do Resume Space e Location, porém, tem que se determinar o horário certo de se fazer, porque senão você mexe com o desempenho, mexe com o performance do banco. E é bem interessante, né? Porque exatamente em bancos ali onde você tem muita transação, com certeza vai acontecer isso, né? De você perder muito espaço e, consecutivamente, ter que fazer essa atividade, né? De recuperar esses espaços ali que não foram reaproveitados, que não foram aproveitados, né? Por causa dessas movimentações e, naturalmente, não precisar aumentar disco, às vezes, nem é questão de aumentar disco, mas sim arrumar o que você tem ali, aquela bagunça, digamos assim, É, só precisa de organizar o quarto, né? Exatamente, o quartinho da bagunça ali, que às vezes está tão bagunçado que às vezes, nem é questão de espaço, mas a bagunça em si, né? Então, você vai arrumando e cabe tudo certinho. Muito bom, Oswaldo. quem trabalha com parte de TI há muito tempo, pegou lá, por exemplo, o DOS, né? O Windows 3.1, o Windows 95, ele tinha a ferramenta de defrag do Windows, né? Então, você via realmente essa visualização, aqueles vários buraquinhos sendo organizados, né? E isso assim, qual que é o benefício disso, tá bom? Voltar para o Oracle, qual que é o benefício? Você melhora aí as suas consultas também, porque como você não vai ter espaços alocados indevidamente, vai estar tudo mais organizado novamente, então, na hora que você for utilizar os selects da vida aí, o banco vai executar muito mais fácil essas consultas, porque aquilo vai estar ordenado, vai estar organizado, né? Ele não vai precisar passar por esses espaços, né? Mas, é claro, precisa ser feito no horário correto. Isso aí foi bem lembrado, né? Não é só questão de ganhar espaço, mas ganhar também performance, né? Sim. Legal. E quando criamos ali um segmento, né? Normalmente, de forma automática, é criado também um extent associado ao segmento. Existe a possibilidade ali da gente atrasar a criação desse segmento, dos extents? Sim, existe. Existe uma funcionalidade que nós chamamos de Defend Segment Creation. O que que é isso? Então, quando você vai criar uma tabela, por exemplo, tá? ela pega, ela começa já criar os segmentos, tá? Só que assim, imagina se eu tiver que criar para uma aplicação, me pedem para criar aí 150 tabelas. Me passam um script aí que vai gerar 150 tabelas de uma vez. Então, isso está sendo feito num ambiente de desenvolvimento, mas está mexendo também com o meu servidor onde eu tenho o meu banco de produção. Então, imagina aquilo tudo, os segmentos sendo criados, esse tanto de tabela e o pessoal utilizando, utilizando o banco, utilizando o servidor. Então, isso vai mexer muito mais com memória, vai mexer com várias informações, várias, digamos, funcionalidades do banco, vão colocar mais memória, vão ter mais processos rodando e com isso você pode tornar o banco mais lento na hora que você for criar essas 150 tabelas. Então, o que nós fazemos? Nós podemos habilitar um parâmetro que chama Deferred Segment Creation como True. O que esse carinha vai fazer? Você vai criar as tabelas quando ele estiver como True. Ele vai criar as tabelas, essas 150 tabelas, mil tabelas, não importa, só que ele não vai criar os segmentos. Ele vai começar a criar os segmentos a partir do momento que você começar a popular, ou seja, começar a inserir registros nessas tabelas. Então, foi o que você citou. Nós fazemos um atraso. Tanto é que o Deferred em inglês é atraso. Então, você faz um atraso. Deixa para criar o segmento depois. Então, você dá essa travada, você ganha performance naquele momento. Então, assim, quando você inserir o primeiro registro, aí ele vai fazer o quê? Ele vai começar a criar os segmentos. Aí sim, eu vou criar lá minhas 150 tabelas, eu preciso jogar no horário de produção, eu habilito o meu Deferred Segment Creation, né? Crio as 150 tabelas, depois eu posso colocar ele como falso de novo, eu desabilito, e aí quando chegar à noite, no horário com menos operação, eu pego e faço a inserção de 15 mil registros, por exemplo. Aí os segmentos vão começar a ser criados. Entendi. Ou seja, então eu posso ter o objeto criado, ele vai estar lá no dicionário de dados existindo, só não vai ter a parte de segmentos e os extents, né? Isso mesmo. É dessa maneira que funciona. Ele não vai existir naquele momento, mas depois ele vai ser criado. Inclusive, assim, você pode habilitar e aí depois quando você for inserir os registros, ele começa a criar. Só que lembrando, ah, eu habilitei o Deferred, aí eu criei minhas 150 tabelas. Falei, depois mais à noite eu vou fazer a inserção dos registros. Aí eu desabilito o Deferred. Só que se alguém for criar tabelas nesse meio tempo, o Deferred vai estar desabilitado de novo. Então ele vai voltar pelo padrão, ele vai começar a fazer a criação dos segmentos. Muito bom. E ainda existe, né, a parte, acho, de compactação de tabela, que ajuda ele a economizar espaço em disco, reduz o uso de memória, no cache, né? Tem essa possibilidade também de usar compactação? Temos, temos aí a parte de Table in the Rural Compression, né? Nós temos aí compressão de tabela, de linha, e a gente sempre sabe que compressão ela economiza espaço, né? Ela ajuda bastante, aí você, até você citou, às vezes, não é necessário você colocar o disco, pôr um disco maior, criar um disco a mais, né? Ter um disco a mais, você pode fazer uma compressão, tá? Então a compressão ela sempre é bem-vinda. Ela vai fazer o quê? Ela vai reduzir o uso de memória e também no buffer cache, tá? Então, assim, você pode melhorar o desempenho do banco em relação às consultas também quando você tiver uma compressão. Porém, é o seguinte, a compressão depende de como ela for feita, existem vários tipos de compressões, você pode ter um consumo alto de CPU, que nós chamamos lá de overhead, ou seja, um gargalo, tá? Então é assim, quando você for executar uma compressão de linhas ou tabelas, tem que tomar cuidado com o horário e o tipo de compressão que você vai fazer. se você for utilizar, por exemplo, uma Basic Table Compression, ela vai fazer uma compressão alta e com baixo consumo de CPU. Se você for usar, por exemplo, uma Advanced Rural Compression, ela também vai fazer isso, só que a nível de linha. Agora, se você for utilizar uns outros tipos de compressões mais avançadas, você vai utilizar muito da CPU. É claro, a compactação vai ser bem maior, mas a utilização do CPU vai ser também muito maior. então tem que tomar cuidado. Então existe aí essa parte de compressão de linhas e tabelas, né? Você pode fazer aí um Alter Table e ir utilizando informações de compressão de linha na tabela e aí conforme vão sendo utilizadas, ele vai trabalhando com essas compressões, tá? Mas tem que tomar bastante cuidado. Existe uma tabela na documentação da Oracle para você ver qual o tipo de compressão que você vai utilizar para tomar cuidado e de repente sobrecarregar a sua CPU naquele momento. É difícil, né? Tem um ganha-ganha, né? Ganhar em tudo, né? Tem que abrir mão de alguma coisa, né? Performance ou armazenamento, né? Você tem que achar às vezes o meio termo ali, né? O meio termo. É que nem nós falamos também que não é o tema do podcast, mas é difícil você conciliar às vezes segurança com performance, né? Então na parte de armazenamento também com performance é difícil conciliar, dá para fazer, mas tem que estar bem estruturado, bem planejado antes. Legal. E pessoal, isso é somente uma introdução aqui que a gente está fazendo esse bate-papo. Você tem interesse ali de fato conhecer mais, né? Aprofundar o conhecimento. Agora no mês de agosto, na próxima semana, do dia 12 ao dia 15, das 18 às 22 horas, vamos fazer ali uma imersão de administração de banco de dados Oracle com os principais temas ali da prova, da primeira prova da OCP, né? Que é o 1Z0082. E a gente vai, de fato, vai poder mostrar muito mais, né? A gente não vai ficar só batendo papo, mas vamos colocar a mão na massa, mostrar de fato como acontecem as coisas e muita prática, né? Sempre importante. Como tudo funciona, vocês vão entender ali o funcionamento, né? Dessa parte de gerenciamento. Se você tem interesse em participar, digita aí e eu quero nos comentários que o nosso time vai entrar em contato com vocês e passar mais informações. Oswaldo, quer complementar com algo a mais que ficou faltando sobre o gerenciamento de armazenamento? Esses tópicos todos que nós falamos, Carlos, tanto a parte do Resume Space and Location, o Shrink, o Deferit, e a compressão também de tabelas e linhas, elas caem na prova. Inclusive, na minha prova caiu os quatro assuntos, né? Ela cai na prova, é tema da nossa imersão, nós temos, por mais que não seja tão utilizado, nós temos uma prática de Resume na imersão também, que nós fazemos, mostramos aí pro pessoal, o pessoal coloca a mão na massa pra ver como é que faz, como é que funciona, né? A gente consegue monitorar o que tá acontecendo por trás também da sessão que tá paralisada, digamos assim. Então, é bem bacana, sim. E por mais que não seja tão utilizado o Resume a gente reforça, é um assunto que cai na prova 082, então é interessante que se saiba, é importante que se saiba. Muito bom. Como você também falou, caiu na minha prova, né? Eu também tive essas questões ali envolvendo o Resume Mobile Space Allocation, então, de fato, pelo menos tem que saber que existe pra que que serve, né? É o mínimo ali. Sim, com certeza. Mas legal. E, pessoal, não deixa de participar da imersão, que de fato ali vocês vão aprender bastante e com certeza alguma coisa ali vocês vão poder levar pro dia a dia, né? Que pode, às vezes, mudar ali o seu jogo. Oswaldo, ficamos por aqui, obrigado aí pela participação, um abraço e até o próximo podcast. Beleza, obrigado, obrigado, Carlos, obrigado a todo mundo aí, até mais, boa tarde. Até mais, gente.